I-I-URI22, o mais brabo Tá troco Olhou pro I-URI, é vasto Toma tudo Toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Sei, eu quero bandido amar no fundo do viama Sempre me lembro de nós lutando a ponta Você sentando de um jeito especial Engajando, ppk no pão Engajando, ppk no pão Víde, 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 víde Quato, 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 quato Joga pra mim, vim de quato, 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 quato Joga pra mim ush power Tluta passando Então eu vou falar em ti Eu vou falar em ti P Anda pudeu crime eu vi Tluta pudeu crime eu vi Tluta pelas rapazes Tluta pelas rapazes Tluta pelas rapazes Então eu vou falar em ti P Anda pudeu crime eu vi Tluta pelas rapazes Tluta pedal peju DJ Yuri 22, é o bravo da putaria Não me compare com seu ex, muito menos com seus ficantes É o Yuri 22, ele é um cara importante Ele come a tua chota, famoso palviciante Ele come a tua chota, famoso palviciante Pode empurrar na tcheca, soca, soca na tcheca DJ Yuri 22, é o bravo da putaria Não me compare com seu ex, muito menos com seus ficantes É o Yuri 22, ele é um cara importante Ele come a tua chota, famoso palviciante Ele come a tua chota, famoso palviciante Pode empurrar na tcheca, soca, soca na tcheca Tá tucando 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 na tcheca E foca a cabeça de pau, a cê tá de sair E foca a cabeça de pau, a cê tá de sair Eu também wanna vim, pô-te lá no baile, fã Que popo é, que popo é, que popo é É mais de 300 anos Que popo é, que popo é Que popo é, que popo é Dona Maria, ontem eu transei com as suas filhas Ela é formada em busca de aliar Essa menina tá rebolando os fãs Minha patufude, tem que voltar a criança Minha patufude, tem que voltar a criança É só jato na garganta É só jato na garganta Eu não quero saber se eu vou ser vinte namorada As vinte são amantes e a fiel tá lá em casa E só pra não ter briga eu vou resumir a parada Só pra não ter briga eu vou resumir a parada Eu vou pegar as vinte e vou dar sal pra mal amada Eu vou pegar as vinte e vou dar sal pra mal amada Eu vou pegar as vinte e vou dar sal pra mal amada Eu tô na piroca com gostinho de quero mais É bolo gostoso e quico na pica do pai Fico de quatro de lado, fico de quatro de lado, fico de quatro de lado Fico de quatro de lado, fico de quatro de lado, fico de quatro de lado Fico de quatro de lado, fico de quatro de lado Fico de quatro de lado, fico de quatro de lado Por que você me machuca assim? Vem mago, caralho Com o seu cajado Fazendo magia em mim Ela só quer quem é do correu Ela quer correr perigo na teta visível E o educa no pé como o mar e a bota Um barulhinho muito grave tu joga x*** Mexendo a pavos desse tipo a tropa de bota Brota a manguinha que chegou o seu momento Proendo é necessidade e mostra o seu talento Dizio, 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 dizio Ele mostra o seu talento Eu vou sentar por chamar esses meninos Vou sentar por chamar esses meninos Pico vendo, devaluando Desresumindo por chamar esses meninos Eu vou sentar por chamar eles Eu não se fostendo Eu vou sentar por chamar eles Camar ele Prec Professor Preis 형 recic venture Prec verlier Mais